Ai amiga, sinceramente, eu ainda não acredito que o patrão vendeu este lugar. Só foi separada da esposa dele. Ah, mas que bom que ele decidia de lazer pra gente, né? Verdade. Mas você lembra que o patrão mandou a gente pedir emprego pro novo dono? Poxa, a gente nem conhece esse novo dono, sabe nem quando ele vem. É, isso é verdade, viu? Mamãe, você vai ficar sem emprego? E as coisas lá de casa, comida... Meu amor, não se preocupe, filha. Mamãe vai dar um jeito, tá? Tá. Eita calor, tá pessoal? Oxi, quem é você? Tá fazendo o que aí sentado? Me perdoe, eu sou o Eric. Você veio fazer o que aqui? Tudo bom com vocês? Não pode não pegar na minha mão? O que você veio fazer aqui? Tudo bom, moça? Tudo bom, princesa? Tudo. Como é o seu nome? Bela. Bela, né? Uhum. Eu vou levar os imóveis, né? É, eu sei que você vai levar os imóveis, então era pra você ter vindo pela escada, não por aqui. E vai fazer seu serviço? Vou ficar descansando, moça. Quer tanta coisa. Mas se você for fazer o seu trabalho, você não tem direito de descansar aqui, não? E o pior não é nada, moça. Eu tô com muita fome, que eu tenho tempo pra eu tomar café hoje. Toma, moça. Pode ficar, eu tô com muita fome. Filha, é a única maçã que você tem aqui pra comer? Tudo bem, mãe. Eu tenho um monte, eu posso comer lá depois. Tem certeza, filha? Uhum. A sua comparação é rica? Bela, né Bela? Uhum. Bela, continua sempre sendo assim, tá certo? Tá certo. Vocês poderiam aprender mais coisa com a sua filha, viu? Tá cheio de blá blá blá, cheio de mimimi. Acho melhor você pegar pra essas coisas e sair daqui. Por que vocês são assim, hein? Eu não vou nem responder, tá? Vocês tratam sempre essas pessoas, né? Chega aqui na casa do padrão de vocês, que agora é minha, né? É o quê? Pois é. Bela, eu tenho um presente pra você. Acompanho vocês três. O que é que ele disse? Vamos lá, Belinha. Belinha, eu tenho uma filha que ela tem oito aninhos. Sério? Parece muito com você. Que legal. Olha, continua sempre sendo assim, tá bom? Trate sempre as pessoas como você me tratou. Bem. Tá bom. Ó, espera aqui, viu? Moço, esse carro é seu? Sim. Como assim? Então, então quer dizer que você é um novo dono? Sim, eu disse isso pra vocês. Eu tava falando sério, amiga. Eu nunca imaginei. Pois é, né? Deus, o que a gente fez? Confesso pra vocês, viu? Fiquei muito magoado. O patrão de vocês falou o seguinte. Érico, tem duas funcionárias lá na casa. Deixa ela continuar trabalhando lá. Eu pensei, deixar mesmo. Porém, vocês me trataram muito mal. Mas, moço, desculpa a gente. Desculpa. A gente não imaginou. Pois é, né? Aproveite cada oportunidade que a vida dá pra vocês. Porque às vezes se torna única em nossa vida. Vocês me deixaram muito triste. Pessoal, por que me julgaram? Ah, já sei. Por causa da minha aparência, né? Que eu sou simples. Sempre anda assim. Desculpa, moço. Já você, bela? Não. Você tá de parabéns. Por causa disso, vou lhe dar um presente. Um presente. Ó, eu comprei essa boneca aqui. Pra minha filha. E eu dar de presente a ela. Aniversário dela hoje. Porém, eu gostei muito de você. Esse presente é seu. Moço, eu não quero a boneca. Pode dar a boneca pra sua filha. Você não quer? Não. Mas por quê? Eu quero que você dê. O emprego da minha mãe e da amiga dela de volta. Tá bom. Mas a boneca é sua. Obrigada. Por causa da sua filha, vocês vão continuar trabalhando pra mim. mas se vacilar de novo. Dê adeus, viu? Ao seu emprego. E você também. Bela. Você foi heroína hoje. Parabéns. Obrigada. Continua sempre sendo assim. Uma pessoa bondosa. Uma pessoa do coração bom. Tá bom? E a vocês. Volta ao trabalho. Muito obrigada. Vamos. Tchau. 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 O que é isso?